Olá pessoal, e a vovó Poliana aí na tarde de ontem fez um passeio aí com a netinha Maria Alice, hein? E hoje ela mostrou como que tá ficando aí o quarto das Marias e mostrou também um pouquinho da reforma em sua casa. Mas antes de dar aquela espiadinha, já deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. E já saindo do rei, que é onde eu vim direto, vê minha nenenzinha, gente. Olha que coisa mais linda. Nós estamos aqui vendo o laguinho. Tinha uns dias que eu já me encontrava com ela, mas ela quer descer, quer ver o lagu. Ela tá linda demais, mas ó Deus. Né, vózinha? Fala oi pro povo, vovó. Maravilha. Chegou aqui pra mim, gente, esse mimo maravilhoso, que eu vou deixar o arroba aqui da pessoa que me mandou. Mas olha que linda, as flores. E aqui é uma balinha de coco, que ela é recheada com nozes. Então diz que é um sonho. E essas cocadas aqui em forma de flores, ó. Eu fiquei encantada e tô passando aqui com muita gratidão pra agradecer. Gente, hoje eu almocei aqui dentro, porque lá fora o pessoal tá organizando os armários. Então tá um poeirão. Então acabei almoçando aqui. Uma saladinha, um arrozinho, franguinho caipira ao molho. E agora... Gente, aqui na parte de fora, tá assim, ó. Ciri ali fazendo comidinha. E o pessoal tá aqui, ó. Já montando os armários. Nathalia aqui acompanhando tudo de pertinho. E eu acho que vai ficar tão linda essa parte da cozinha, gente, que vocês vão gostar. Gente, primeiro que hoje tá sendo o dia da faxina. Esses aqui são meus alvos, gente. Com tanta foto, uma hora eu vou mostrar pra vocês tudo. E a Bá tá aqui, ó. Limpando. Porque teve a reforma do banheiro novo, ó. Por conta desse quarto. Creio, né, Bá? Quarto da Maria Alice e da Maria Flor. Hoje ainda tô esperando o pessoal chegar. Vai começar a pintura. Eu escolhi um rosinha, gente. Muito lindo. Vocês vão amar o tom de rosa que eu escolhi. Também vou mostrando pra vocês. Olha, a princesa tá fazendo outro só. Nós estamos acompanhando a gestaçãozinha dela. Os fetos estão todos viáveis. A hora que ela entrar em trabalho de parte, nós vamos fazer a cesárea dela. Tá bom? Olha o coraçãozinho. Gente, chegamos em São Paulo. A Lutita vai buscar a gente. E agora nós estamos indo pro apartamento. Porque amanhã, ó, o dia tá assim. E aí, galera? Curtiu? Então já deixa o like. E não se esquece de se inscrever no canal. Beijos. E até mais. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.